Bem-vindos a mais uma cozinha espetacular do Drey. Dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer o mega lanche estilo Drey. Primeiro a gente vai precisar de presunto e queijo cortados. Dessa forma aqui, é bem pouquinho porque tá caro mesmo. Você vai pegar aquele pão, né? Dois conto na Black Friday. Passa margarina ou manteiga neles. No meu caso é margarina porque é mais barato. Repare que esse é o momento da dica. Primeiro você coloca o presunto. Pode deixar ele bem na beiradinha. Agora você espalha um pouco o queijo. Dá um espacozinho. Ó, deixa um espaço. Entendeu? Deixa um espacozinho. Não coloca junto, não precisa. Vocês vão ver porque. Assim está bom. Fecha. Prontinho um. Agora você faz outro pra sua visita. Brincadeira, eu não tenho visita. Pega um pouco de margarina ou manteiga. E passa. Aqui. Só um pouquinho. Você vai até passar dos dois lados. Mas, eu vou fazer só de um lado. Que é mais rápido e economiza mais. Coloca na sua torradeira. Com a ponta. A ponta redonda virada. Pro outro lado lá. Tá bom? Fecha. Como a torradeira está quebrada. Usa dois quilos de arroz. Ostentação. Para fazer pressão. Você vai ter que esperar um pouco. E depois que você esperar um pouco. Você espera um pouco mais. Porque eu gosto dele bem torradinho. Para fazer o crack. Você pode estar utilizando uma frigideira. Qualquer dia eu ensino vocês. Mas agora acabou o queijo. Depois disso que eu esqueci de falar. Você também pode estar substituindo a margarina ou a manteiga. Por algum tipo de creme. Cheddar. E queijão. Até mesmo molho de tomate. Que ele fica com gostinho de pizza. Também que é uma delícia. Tá. Então agora já está bom. Agora levanta. Olha. Olha. Aqui já está bem torradinho. E aqui está. Não torradinho. Não torrou tão bem. Porque ele está meio quebrado. Mas já ficou legal. Olha. Delícia. Uma dica. Depois que ele sair da torradeira. Ele está quente. Não tem que pegar na mão. Muito menos colocar na boca. Vamos lá. Deixa o like.